Música O Brasil encerra a participação na sexta edição dos Jogos Mundiais na República da Coreia como segunda potência do desporto militar. Foram 84 medalhas conquistadas. Durante 10 dias, os atletas militares verde e amarelo subiram ao pódio para receber 34 medalhas de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. No ranking, só perdeu para a Rússia, que levou 135 medalhas. 117 países foram representados nesta edição dos Jogos, com mais de 7 mil participantes. Música